O céu não é lugar pra qualquer um Lá não vai entrar ninguém de qualquer jeito Lá no céu não adianta ser o tal Porque ali todos vão ter valor igual Não importa quem você já foi ou é Nem se você é famoso ou tem dinheiro Pra poder entrar ali Tem que ser fiel aqui